Legal Hare Krishna, você sabe quem é Satyabhama? Satyabhama é a terceira esposa de Krishna A primeira foi a rainha Rukimini A segunda a Jambavati E a terceira foi Satyabhama A grande esposa guerreira de Krishna Satyabhama é muito legal Porque ela não era apenas uma rainha Que precisava ser protegida E ficava chorando pelo amado Satyabhama era uma mulher muito forte Muito empoderada Inclusive ajudou Krishna a matar o demônio Narakasura Então Satyabhama era a filha de Satrajit Que era o tesoureiro real lá de Dwaraka Dwaraka era o reino de Krishna Krishna era rei de Dwaraka Então o pai de Satyabhama, Satrajit, trabalhava diretamente para Krishna E aí por causa de várias coisas que aconteceram Satyabhama acabou casando-se com Krishna E é considerada a esposa guerreira dele E uma vez Satyabhama e Krishna foram até o reino de Narakasura Para tentar matar esse demônio Porque ele tinha feito uma coisa simplesmente horrível Narakasura tinha ido até o reino do senhor Indra Indra é considerado o rei dos céus e o rei dos semideuses E chegando lá no reino de Indra Narakasura subjugou todas as mulheres Rapitou 16 mil mulheres E ainda roubou os brincos de Aditi Aditi é mãe de Indra Então Indra ficou furioso Ah, minha mãe foi assaltada 16 mil mulheres aqui do meu reino foram raptadas Ele foi até Krishna falar com ele Krishna resolve esse negócio aí Pelo amor de Deus Narakasura está passando dos limites Narakasura era um demônio muito forte Muito poderoso E era um déspota, um tirano Ele subjugava e maltratava demais as mulheres E era assim, era uma pessoa malevolente Não era benevolente Aí Krishna ficou sabendo desse episódio que aconteceu lá no reino de Indra Então Krishna pegou a Satyabama E bora lá, vamos lá dar um jeito nesse Narakasura E eles foram até o reino do demônio Para poder aniquilá-lo E até chegar no reino, no local onde Narakasura estava Satyabama e Krishna se depararam com vários empecilhos Eram flechas, projéteis e várias coisas que vinham para cima dele Para não, que os servos do Narakasura estavam lá Tentando impedir Krishna e Satyabama de chegar até o reino Ou até a sala do trono onde estava Narakasura E daí tem uma hora que Krishna pega Satyabama pela cintura E pula com ela e voa assim Que nem cena de filme, de jogos Ou de videogame ou de desenhos Com poderes e tal Aí eles conseguem ultrapassar e perfurar Tipo uma parede de cristal E ela se estilhaça toda E daí Satyabama vai lá com Krishna E eles finalmente conseguem adentrar o reino, o palácio E quando eles se deparam com Narakasura Aí Narakasura começa a jogar vários projéteis em cima de Krishna E daí Krishna também começa a jogar vários projéteis sobre Narakasura Só que Narakasura consegue bloquear todos os projéteis de Krishna E daí uma hora Narakasura acerta um golpe em Krishna E Krishna finge que desmaia E daí Satyabama fica muito brava Ela fica enfurecida E ela pega um arco e flecha E começa a jogar várias e várias flechas sobre Narakasura E ela assim definitivamente aniquila o demônio Narakasura Ou seja, foi Satyabama que executou o demônio Não foi Krishna em si Claro que os dois foram juntos para derrotar o demônio Mas quem realmente dá o golpe final E que faz realmente Narakasura dar o último respiro Aqui no mundo Foi Satyabama Aí depois os semideuses ficam muito felizes com esse feito Porque não era só Indra que estava com raiva de Narakasura Os outros semideuses também não gostavam de Narakasura Porque ele era muito déspoto mesmo Ele humilhava os semideuses Provocava, incomodava os semideuses E daí Indra fica muito feliz com isso E daí eles, tanto Satyabama quanto Krishna Pegam os brincos da rainha Aditi Que era a mãe de Indra E daí eles devolvem o brinco para ela E daí Krishna liberta aquelas 16 mil mulheres lá do reino de Indra E Krishna se casa com todas elas Para salvá-las, libertar essas mulheres Porque elas estavam sendo subjugadas Lá no reino do déspota, do demônio Então Krishna se casa com elas Devolve os brincos Só que quem devolve os brincos para Aditi É a Satyabama E Aditi fica muito feliz com isso E dá uma benção para Satyabama Dizendo que ela iria ser bela e jovem para sempre Claro que Satyabama fica feliz com isso e tal E daí eles voltam Tanto Satyabama quanto Krishna retornam para Adwaraka Que era o reino deles E tudo acontece de outra forma As coisas acabam mudando um pouco Já que Narakasura havia sido aniquilado Então não tem mais ele para incomodar Só que Satyabama é a encarnação de Bumidevi Só que Satyabama é a encarnação de Bumidevi Bumidevi é a deidade feminina que preside aqui o nosso planeta Terra E Bumidevi é mãe de Narakasura E Bumidevi havia sido abençoada pelo Sr. Vishnu Que Narakasura só morreria quando ela quisesse Quando a própria Bumidevi quisesse Então aí como Satyabama Ela acaba matando o próprio filho Mas claro que eles sabem de tudo Eles são oniscientes Eles sabem de tudo Mas assim foi uma forma dessa bênção do Sr. Vishnu Acabar se concretizando e se completando Então aí nos dias finais de Satyabama Krishna e as principais esposas dele Que são oito Eles vão fazer auxeridades e peregrinação na floresta Então eles terminam os dias deles desse jeito Adorando o Sr. Hari Que é uma forma de Krishna E comendo apenas frutas e raízes Vivendo um modo de vida bem simples E dessa maneira eles acabam se transportando direto Para a morada celestial de Krishna Que é Goloka Vrindavana E esses seriam os dias finais de Satyabama Então eles abandonam toda aquela pompa da realeza e do castelo Para viver uma vida simples na floresta Comendo pouco E adorando Krishna, adorando Deus Então Satyabama é uma grande mulher Guerreira, esposa de Krishna Que matou o terrível demônio Narakasura Muito obrigada Hare Krishna Eu sou da criança Eu sou da criança Aloante Eu sou da criança E eu sou da criança Eu sou da criança